Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox E hoje pessoal, estamos aqui junto com a minha mãe Gente, eu sou aqui a Julia My Girl Hoje nós vamos jogar sendo a Julia, gente, porque eu amo o canal da Julia My Girl Então hoje a gente vai jogar aqui sendo ela E pessoal, se vocês gostam do canal, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever Então bora lá para a primeira partida Pessoal, começou aqui e eu sou inocente Nossa, eu estou virando muito a Julia My Girl Eu acabei virando muito a Julia My Girl em alguns momentos aqui, mas ok E pessoal, eu quero que vocês comentem se vocês gostam da Julia My Girl Eu amo porque, sério, ela é minha youtuber favorita Então bora lá, meu Deus, eu já estou vendo gente aqui Gente, tem um homenzinho quadrado aqui Eu tenho medo Vamos lá, eu quero moedinhas porque eu estou com muita pouca moeda Porque faz tempo que eu não jogo murder, né? Então eu preciso de moedinhas Moedinhas, cadê você? Gente, tem pessoas mortas aqui já Meu Deus, o assassino já está por aqui Então eu vou correr Porque eu não quero que o assassino me pegue Aqui moedas, moedas, moedas Eu acho que é aquele menininho lá, gente Vocês viram? Eu acho que é ele Ai, eu espero que não seja ele, né? Ai, aqui, torchei das moedas Eu estou com sete moedas Eu preciso de mais duas agora Para eu morrer feliz Porque você pode morrer feliz Quando tem as dez moedinhas, né? Eu acho que é ele, gente Eu vou correr? Eu estou com medo? Eu não sei quem será o murder Gente, vocês viram isso? Vocês viram isso? Eu acho que é ele, né, gente? Será que é ele? É ele mesmo! É ele mesmo, gente! Corre! Corre! Ai, meu Deus do céu! Eu vi, eu vi, eu vi tudo! Aqui, arma do xerife Peguei! Eu peguei, eu peguei, eu peguei Cadê ele? Cadê ele que eu vou atirar? Ali? Ali! Ai, meu Deus! Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei Eu errei o tiro! Não, 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 não Não! Não, 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 não Não, 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 não Não! Meu Deus, Natasha Para de errar o tiro Para de errar o tiro, Natasha Matei! Matei! Uhul! Conseguimos! Aê, gente! Nossa, eu pensei que eu já ia morrer Nossa, foi emocionante essa partida Então, bora lá pra próxima Já que eu consegui ser herói Ó, tô pegando o espírito da Julia Manigão aqui Já tô conseguindo ganhar Bora lá! Pessoal, começou aqui E eu sou murder! Será que eu vou conseguir ser uma murder boa dessa vez? Só porque eu tô aqui vestida de Julia Manigão Ó, a Julia é boa em murder, gente Será que a gente vai pegar essa sorte dela? Eu não sei Eu só sei que eu vou matar o primeiro carinha Matei, ninguém viu? Ninguém viu? Ninguém viu? Deixa eu pegar uma moeda Oi, carinha Tudo bom? Tudo bom? Ai, meu Deus Ai, eu acho que é uma menininha Viu? Gente do céu Pegar essas moedas aqui Antes de tudo Porque vai que o xerife me acerta Pelo menos eu já vou estar com as moedinhas, né, gente? Oxi! Alguém morreu ali Ai, eu espero que ninguém tenha visto eu matando o menininho ali Ou eu não... Era o menininho, né? Era Ai, meu Deus, gente Esse mapa, ele é muito, muito difícil Ele, tipo, é muito difícil Não, 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 não O xerife me viu O xerife me viu Agora ferrou, gente Ferrou, ferrou, ferrou Matei? Meu Deus, gente Cadê o xerife? O xerife, eu tinha visto ele Ai, gente... Ele tá atrás de mim! Não, ele me matou Gente, esse xerife, ele era muito bom Não, eu perdi Não Ai, gente, tô triste Mas ok Nós conseguimos aqui matar bastante, gente Então bora lá pra próxima partida Pessoal, começou aqui E eu sou inocente Hoje é o dia de eu ser inocente, viu? Bora lá, então Porque hoje eu vou Eu quero ver se eu consigo ser alguma coisa, né? Além de inocente E eu quero moedinhas Olha, gente, o meu... Ai, meu ursinho Eu queria pegar meu ursinho Eu não quero isso, não Aí, aqui é o meu ursinho, gente Olha que bonitinho Ai, vamos lá Eu espero não dar de cara com o Murder dessa vez Deixa eu pegar moedas Porque eu quero comprar várias coisas aqui Então eu preciso de moedas Ó, tem... Eu só achei uma moeda Aqui, ó Aqui, uma outra moeda Só porque eu falei Ela apareceu, viu, gente? Eu quero ficar aqui fora É porque eu tô com medo de o Murder estar lá dentro, né? Eu acho que ele vai estar lá pra dentro Olha o cabelinho dela Eu gostei desse skin Vamos lá Ai, meu Deus, gente Ei, ei, ei Eu tô com medo desse rei aí Eu não confio Ai, eu vou sair daqui, gente Aquela menininha, ela tá me perseguindo Não sei, não E tem muita gente aqui dentro Geralmente, o Murder, ele fica dentro Eita, o menininho tá pedindo pra ele ir com ele Com o menininho Pera, o menininho tá pedindo pro outro menininho Pra seguir ele, gente Eu tô achando que ele é o Murder Porque, né? Quem que pede pra vir aqui comigo? Ele tá chamando todo mundo pra tentar matar todo mundo de uma vez Eu acho que é esses os planos dele, né? Ai, meu Deus Aquela menininha, eu acho que não é não Porque se fosse Murder, ela já teria me matado Time Time Não Time não Eu tô com o fudinho da ideia aqui Não quero saber de time Não quero saber de nada Gente, eu encontrei a xeripinha E agora? Quem será que é o Murder? Será que é esse menino que tá pedindo o time? Eu não sei, gente São tantas possibilidades Ó, tem esse menino loirinho Que eu não tinha visto ele hoje Será que é ele? Acho que não Gente, quem que é? Eu sinto que ele é o Murder, gente Eu tô sentindo Porque ele tá pedindo o time pra todo mundo Então eu tenho várias suspeitas que seja ele o Murder Gente, quem será? Será que é... Ué O que que tá acontecendo aqui? Ninguém mata, ninguém faz nada Meu Deus O menino tá entalado no chão Meu Deus, gente O menino tá entalado no chão Ele é o Murder! Não, gente Não, ele era o Murder Não acredito Sério que ele era o Murder Eu não acredito Sério Gente, o Murder tá bugado no chão Vocês viram? Ah, gente Que pena Eu morri Mas bora lá, então Pra mais uma partida Pessoal Começou E eu sou o Murder Olha só quem voltou Eu acho que agora eu vou ter uma segunda chance Pra ver se eu ganho Gente, então tomara que eu consiga vencer essa partida Eu tenho que ser muito discreta Pro xerife não me ver, né Porque senão já era Eu vou pro cinema Porque geralmente os murders vão pro cinema E matam todo mundo Ah, cadê, pessoal? Vamos assistir um filme Hehehe Gente, o cinema Pra quem quer se esconder É o pior lugar do mundo, tá bom? Nunca venham no cinema Que o Murder sempre vai tá aqui Matei um já Já transformei um em fantasma Aqui uma moedinha Deixa eu pegar a moedinha Antes que o xerife me descubra E me mate Aqui Ah, o problema é que Tem gente que não fica escondida Ou seja É muito difícil de matar, né? Vamos achar aqui Será que tem alguém aqui escondido? Hum, não Acho que não Deixa eu ver aqui Não Não tem ninguém aqui Ai, meu Deus Tem duas pessoas ali Gente, será que vai acabar o tempo? Imagina se acaba o tempo Ai, meu Deus Matei um ali Ninguém viu Ninguém viu Ninguém verá Ninguém Ninguém sabe de nada É o que? Gente, eu acho que só tem essas pessoas aqui Eu não sei Será que eu fico aqui nas escadas? Ou será que eu desço? Eu não sei o que eu faço Eu vou descer as escadas Meu Deus Tá E agora eu vou ficar aqui Aqui Beleza O menininho Acho que ele viu que não sou eu Agora eu mato todo mundo Agora eu fingi que não fui eu Ó, estratégia, gente Ai, meu Deus Eu não consegui matar Eu não consegui matar Ai, meu Deus Do céu, gente E agora Eu vou ficar esperando aqui Quando eles passarem Pela Não, eu vou ter que Eu vou ter que Aí, agora Cuidado Todo cuidado É muito pouco Vou subir lá de novo, gente Eu não sei se tem alguém lá em cima Mas eu vou subir de novo Ah, não tem ninguém Então eu vou ter que descer, gente Eu vou ter que descer Não, 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 não Ferrou, gente O xerife deve estar ali E ele tá mesmo Ai, meu Deus Não! Como é que ele me matou? Gente Eu não tava ali Vocês viram que eu tava na parede já? Bota o replay aí Não! Pessoal, começou aqui E eu sou inocente Somos a Nat Barra Júlia Inocente Então vamos lá Catar mais moedinhas Pra mim Porque hoje Eu quero moedas Vamos lá A menininha é o xerife Eita, gente Meu Deus Que partida rápida Ela viu o murder Já matou o murder Meu Deus Boa pra xerife E pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal E compartilhem muito o canal Pra gente chegar Aos 350 mil Então é isso Um beijo a todos E fui! Like a leitão Show Like a leitão Música 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 Música